Será que você já passou por isso? Eu estou com meu xiaomi tentando conectar e passar alguns dados e alguns vídeos para o meu pc como vou fazer isso se eu ao conectar o cabo tipo C que está aqui conectado não apresenta nenhuma informação no meu pc ele não abre e o que eu devo fazer para estar fazendo isso e resolvendo esse tipo de situação eu vou te mostrar nesse vídeo está aqui ó eu vou tentar conectar ele conectei aqui e ele não apresenta nenhuma informação no meu pc olha só não abre e eu não consigo transferir arquivo nenhum fotos e nem vídeos vamos ver que que eu vou fazer para ele está resolvendo esse tipo de situação eu também pois bem pessoal para me estar resolvendo esse tipo de bug tô tentando conectar o meu xiaomi redmi note 10 pro da xiaomi e lógico não tô conseguindo sucesso vocês acabaram de ver no vídeo aí que que eu vou fazer para me estar conectando no meu pc vou aqui ó nessa aba digite para pesquisar e vou digitar gerenciamento de dispositivo ou gerenciador de dispositivo eu estou utilizando Windows 10 mas também serve essa dica no seu Windows 11 você vai digitar ser gerenciador de dispositivo se você digitar algumas letras chave já vai apresentar aqui para vocês ó aqui no menu tudo você seleciona que é na verdade o gerenciador de dispositivo do seu pc aqui você vai encontrar algumas de informações importantes eu tô usando aqui o dispositivo de segurança você espera que tem uma chave aqui ó AMD PSP 3.0 device estou tentando conectar ele numa porta 3.0 mas essa dica também serve para uma porta 2.0 USB que você tem aí então o que que eu vou fazer seleciono ele com o botão direito do mouse atualizar drive significa que os drives estão desatualizados procurar drives no meu computador e aqui embaixo permitir que eu escolha uma lista de drives do meu computador eu tenho duas versões eu baixei aqui em 2017 agora vou baixar a nova e avançar e agora sim vou fechar e vou tentar fazer o teste para saber se o Redmi já está conectando no meu computador então pessoal o resultado final foi esse ó vou reduzir aqui a tela e para você visualizar melhor comigo apareceu aqui o Redmi né Note 11 o que não acredito já tá com ele aqui com a divisão interna liberada para mim tá acessando e poder tá baixando todos os arquivos programas mas enfim não tá assim fazendo a transferência de dados e com isso está aí mais um vídeo para você como eu resolvi caso o seu tipo de dispositivo aí o gerenciador dispositivo não dê sinal para você você vai ter que atualizar o seu Windows Update também é uma ótima oportunidade para você estar atualizando aí a sua porta USB tanto 2.0 como 3.0 para isso vai novamente no seu gerenciador de dispositivo caso a primeira opção que eu te ensinei nesse vídeo não deu certo selecione vai abrir ele aqui ó dispositivo de segurança selecione ele direito com o botão direito do mouse e você vai atualizar o drive e é a primeira opção pesquisar automaticamente ele vai te mostrar essa opção aqui embaixo procurar drives atualizados no Windows Update e vai te direcionar para essa página que eu te mostrei aí aqui não vai ter jeito você vai ter que atualizar e liberar para o próprio Windows fazer a sua atualização fechado te mostrei duas formas nesse vídeo de como você vai fazer isso então merece o seu like e também a sua inscrição eu sou da melhor tutoriais espero então que esse vídeo tenha te ajudado a resolver esse tipo de pane ou esse tipo de atualização que o seu PC não está fazendo do seu celular vou ficando por aqui forte abraço a todos a gente se vê no próximo vídeo ou tutorial até lá Então Música Música Música